muito bem pessoal, beleza? quem fala com vocês é o Balto e nesse vídeo eu vou mostrar de forma bem rápida como a gente cria apis, vamos criar um crude rapidão aqui com o nest só para vocês entenderem o poder do framework e o que eu estou falando, eu vou executar aqui o nest version vocês conseguirem ver a versão que eu estou rodando do nest, node version e npm version, essas são as versões que eu estou executando aqui na minha máquina, beleza? se você não tem esses caras instalados ainda, então o node você instala pelo site, o npm vem junto, nodejs.org e o nest você instala executando um npm install-g arroba nest js barra cli, tá? então esse comando aqui, no meu caso já está instalado, tá? então eu dou um clear aqui para limpar e vou executar um nest new products que vai ser a minha API, tá? vou dar ok para tudo aqui, beleza? não quero que ele mude nada dos nomes que ele gera no package.json e etc beleza então, vamos adentrar a pasta aqui, cd products, dá um clear aqui para limpar a tela e beleza, ele gerou tudo aqui aqui em diante eu já dou um exit aqui e já vou para o code, tá? que é o meu editor preferido aqui, Visual Studio Code beleza? vou abrir uma pasta aqui, que é a pasta products e beleza, está aqui, então essa é a nossa aplicação, tá? isso é o que ele traz por padrão então por padrão, ele traz aqui o main, que vai fazer o bootstrap da aplicação um service, um módulo e um controller, tá? esses dois casos aqui, eu não vou explicar por hora, inclusive vou deletar o spec aqui que é um teste do controller, não preciso dele agora, tá? vou deletar meu service aqui, porque eu não quero ele, tá? e vou deletar meu módulo, meu módulo não, meu controller aqui porque eu não quero esse controller padrão então no main.ts, aqui o que eu tenho é o Nest Factory, tá? e o AppModule, que é o meu módulo padrão, meu módulo raiz tá? então eu trabalho sempre com divisão de módulos aqui e ele está simplesmente fazendo o bootstrap da aplicação simplesmente iniciando a aplicação aqui, tá? no meu AppModule, por sua vez, ele está carregando o AppService e o controller que eu vou tirar daqui, tá? não quero que carregue nada isso vai ser só o módulo raiz eu não quero que ele carregue nada, tá bom? então salvei ele aqui, beleza? então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é executar um Nest G, de gerar, né? módulo products então eu vou deixar ele gerar um módulo pra mim tá? então ele gerou aqui uma pastinha nova chamada de products beleza? e aqui dentro, products.module.ts e aqui no meu AppModule, ele já colocou aqui no import o productsModule, tá bom? vou remover aqui então os controllers e os providers não vou salvar nada aqui, beleza? então o que a gente vai fazer agora? eu vou gerar os meus controllers aqui vou gerar o meu primeiro controller aqui pra receber a minha requinção da tela então vou numa nova pasta aqui, controllers e vou gerar o meu products.controller.ts então aqui dentro do meu products controller eu vou fazer o primeiro import do get, controller e post tá? então get, post são os dois métodos que a gente vai ter nosso controller já vou explicar ali abaixo o controller em si é o decorador do controller todos esses caras eles vêm do módulo nest.js.com então o controller não é nada mais é do que uma classe então eu tenho aqui o export class products controller a minha classe chamada products controller a gente sempre usa o sufixo controller aqui eu tenho aqui o decorator arroba controller pra definir que essa classe é um controller então tudo no nest é definido através de decorators assim como no angler aqui eu tenho a rota padrão pro meu controller que é v1 barra products então tudo vai começar de v1 barra products eu posso ter outras rotas aqui dentro depois mas a rota padrão é essa seguindo aqui dentro tem o construtor do meu método que a gente não tem nada ainda eu vou mostrar a injeção de dependência já já e eu tenho os dois métodos post e get onde eu vou criar e onde eu vou obter os meus produtos eu já estou trabalhando com a sync aqui então eu tenho a sync create e a sync get então essa fica a construção do nosso controller o que eu tenho que fazer agora eu tenho que ir no products module aqui e importar o meu controller aqui dentro pra dizer que ele existe e que ele vai ser carregado por esse módulo aqui isso é feito através da da definição aqui controllers onde eu tenho um array de controllers e eu vou ter o meu products controller aqui tá sendo importado aqui dentro beleza do meu módulo então por hora o nosso módulo fica assim tá o que acontece agora a nossa aplicação ela está aqui ela tem o controller né tudo certinho o módulo etc se eu fizer um post ele já vai funcionar já vai chamar aqui né porque no app módulo eu importei o products módulo né e no products módulo retornei ali então se eu der um return aqui criado e se eu der um return obtido aqui tá eu já vou poder rodar essa aplicação então eu vou rodar aqui pra gente ver o que vai acontecer eu vou subir o console aqui que é ctrl till ou aspas duplas né a primeira tecla antes do 1 aí pra subir o console e eu vou executar o npm run start dois pontos dev ele vai rodar essa API aqui e quando eu rodo o start dois pontos dev né se eu rodo só o start ele roda no modo produção se eu rodo start dois pontos dev ele roda o modo desenvolvimento e ele executa o node moon né ou seja tudo que eu alterar aqui se eu der um ctrl s nessa classe aqui ele vai recompilar a minha aplicação pra mim e eu não preciso me preocupar com nada tá vamos agora pro postman testar essas duas chamadas aqui então vou deixar minha API rodando aqui já baixei subi o console aqui subi o console vamos rodar no postman agora no postman então eu preparei a requisição localhost 3000 v1 products fazer um get pra lá então ó obtido e fazendo um post aqui já tem um body criado aqui tá ele vai me retornar aqui criado tá então já funcionou essa esse post e get nosso aqui então tá já tá ok mas isso aqui não basta tá o que eu vou fazer agora eu vou vir aqui dentro do meu products tá que é o meu módulo e criar meus models onde eu vou criar o meu product .model.ts e eu vou começar a criar minha classe product model que vai servir como um model pra mim tá essa classe aqui ela vai ter o underline id como string que vai ser o id do objeto tag title e o preço do produto só tá então não vai ter muita coisa aqui não beleza então o que acontece agora a gente consegue no nosso controller aqui já tá dizer que eu tenho entradas né do tipo de um tipo padronizado tá então pra fazer isso eu vou usar aquele product model que a gente tem né pra setar ele como entrada e saída aqui dos nossos objetos então vou fazer uma alteração aqui onde a gente vai ter aqui no post né eu vou só adicionar aqui ctrl ponto né pra ele adicionar o body aqui em cima e ctrl ponto deixa eu pegar meu product model aqui eu vou dar um auto import tá então toda toda vez que eu receber um post nesse controller né nesse método aqui né no create ele vai converter o body já pro meu modelo pro meu product model olha que legal então eu vou dar aqui um return model só pra gente conseguir enxergar e aqui toda vez que eu der um get né eu vou retornar um product model então aqui eu vou tô retornando um promise ali é porque eu já vou explicar que eu vou trabalhar com serviços aqui né então isso aqui na verdade podia ser um product model assim por hora tá mas eu tô deixando um promise aqui pra gente fazer os testes deixa eu ver se não quebrou nada aqui tá e vamos testar agora no postman como ficou então aqui ó vou fazer um um send né e ele não trouxe nada porque não tem nada cadastrado ainda tá e vou fazer um post aqui e ele trouxe aqui pra mim já no padrão tá title tag price aqui já trouxe certinho meu produto então então tá certo agora o que a gente tem que fazer agora nosso próximo passo é trabalhar com um banco de dados então vamos conectar no no mongo agora e vamos fazer a persistência dessas informações tá é pra isso que eu vou fazer eu vou fazer a instalação do mongo aqui tá vou vou instalar o pacote do mongo que a gente precisa é vou abrir um outro terminal aqui beleza e vou executar um npm install menos menos save né pra ele salvar essa esses pacotes e vou utilizar o nestjs barra mongoose e o mongoose tá ele vai fazer a instalação desses pacotes aí enquanto ele instala vamos ver como que a gente cria um banco de dados no mongo lab tá pra gente usar pra você não precisar ficar criando banco local aqui tá bom então basicamente você vai acessar o emilab.com tá é esse endereço aqui vai fazer um pequeno cadastro que é obrigatório e aí você já vai cair nessa tela aqui que são os seus mongo deploy deployments tá então é só vir aqui na tela aqui em create new seleciona aqui a amazon google qual que você quiser né ele tem um plano sandbox free aqui que é o que a gente vai usar dá um continuo seleciona a região que pra gente vai diferir no momento tá depois no curso eu vou explicar melhor a questão dos region groups no azure e tudo mais mas por hora vamos passar isso dá o next coloca o nome da sua base de dados aqui né eu já criei uma então eu não vou criar dá um continuo e clica em submit order e ele vai criar o banco pra gente tá então assim que a gente criar o banco eu criei um aqui chamado de curso nest ele vai cair nessa tela aqui curso nest tá bom então rola aqui pra baixo vem em users e ó eu criei um user aqui balta.io tá então é só clicar aqui ó no add new user você vai colocar um username e um password e tá pronto tá então aqui a gente já tem a connection string pra pro nosso pro nosso banco de dados tá vamos voltar aqui agora então vou fechar esse terminal que tá aberto aqui tá e vamos primeiro no app module né fazer com que a nossa aplicação esse é o módulo raiz então toda vez que a nossa aplicação iniciar eu quero que ela se conecte ao mongo db então vou pegar aqui depois do product né vou quebrar umas linhas aqui product module eu vou utilizar um cara aqui que é o mongoose module tá control ponto aqui opa se ele não aparecer no control ponto tá a gente adiciona manualmente aqui na verdade aqui pra baixo fica melhor né mongoose module from nest barra mongoose barra dist barra mongoose ponto módulo tá então esse caminho aqui tá bom então aqui eu uso mongoose módulo ponto for root e passo a connection string tá então a connection string é aquela connection string que apareceu lá só substituir o usuário e senha aqui tá e tá feito tá se a gente salvar isso aqui você vai ver que ao executar a aplicação aqui ele já tentou ó falou ele até deu um warning aqui né que tá deprecado aqui mas tentou conectar o nosso mongo e deu certo se der alguma coisa errada ele já aparece ali tá o que acontece agora a gente tem que criar né uma um esquema pra persistir esse produto no banco tá então eu vou vir aqui criar uma nova pasta né chamada de esquemas e vou criar um new product.schema .ts tá bom onde eu vou definir o esquema do meu produto como ele vai estar salvando o banco no caso aqui o meu model né ele tem o id tag title e price então o esquema vai ser o mesmo tá só em alguns casos específicos aí o esquema muda tá então tô importando tudo aqui né do mongoose eu tenho aqui um product schema igual a new mongoose.schema e eu tô definindo aqui de forma bem pobre né tag title e price só como string string number mas aqui tem como a gente colocar validação índice e muitas outras coisas que daí a gente vai ver com mais tempo no curso tá bom beleza com o nosso esquema feito tá a gente vai passar agora a trabalhar na questão do acesso a dados né se a gente for direto no controller né e fizesse acesso a dados direto no controller aqui ele vai funcionar tá só que se a gente precisar reutilizar isso em outro lugar da nossa aplicação vai ficar um pouco complicado porque não tem como a gente ficar injetando o controller etc e tal tá então vou mostrar duas técnicas aqui pra vocês uma que são services e a outra que é dependency injection né duas que já tem nativa no nest que vai fazer com que a gente isole o acesso a dados da nossa aplicação podendo reutilizar ele em diversos lugares tá então pra fazer isso eu vou vir aqui no meu product criar uma nova pasta chamada de services tudo isso você pode gerar pela linha de comando também do nest tá mas eu acho mais prático vir por aqui e eu vou colocar aqui o products .product.service .ts tá e vou fazer o seguinte aqui eu tenho um model importado de mongoose tem um injectable que eu já vou explicar já inject model o meu product model tá importado aqui do do meu products .models que foi onde eu criei tá então essa classe aqui ela é chamada de product.service tá então esse é um serviço eu vou ajeitar esse que tem um vermelhinho já e esse serviço a gente pode reutilizar ele em diversos controllers em diversos locais da nossa aplicação por isso ele tem um injectable aqui porque ele vai ser injetado em outros lugares então o mongoose o nest por padrão ele já tem injeção de dependência que é um negócio muito bacana pra gente então assim pro controller trabalhar pro controller poder inserir uma informação no banco etc ele precisa do product.service e quem é responsável por entregar o product.service pra ele então assim a gente xera dependências e resolve dependências isso o nest faz de uma forma bem fácil pra gente então a gente colocou aqui que é um injectable então isso define que ele é um serviço aqui aqui no consultor eu tenho o arroba injectmodel product vai fazer com que eu possa injetar o meu product model aqui de uma forma bem mais tranquila então eu já tenho uma injeção de dependência aqui no meu consultor então pra eu trabalhar com esse produto com esse product.service aqui eu preciso do meu model que eu defini na pastinha do meu esquema que eu defendi na pastinha de esquemas então eu tenho dois métodos aqui já trabalhando com a sync e a wait também então eu tenho o get e o create então no get eu estou retornando uma promise ou seja uma promessa eu vou esperar a execução desse cara e retornar essas informações pra cima então return await this.model ou seja meu product .find e aí aqui você tem find1 find1 and update você tem todas aquelas características que o mongoose tem a gente vai passar bem detalhado essa parte de queries aí no curso a .exec aqui então ele vai buscar no caso find não tem nenhuma query aqui dentro não tem nada então ele vai buscar todos todos os meus produtos aqui na hora de criar eu recebo um product model e retorno também um promise um product model então aqui eu declaro um novo produto criando this.model do que eu recebi nesse método aqui e mando salvar ele await product.save então rapidinho facinho está criado o nosso serviço a gente já pode reutilizar em diversos lugares inclusive no nosso controller como a gente vai fazer no product model aqui eu preciso também incluir aquele serviço que a gente acabou de criar isso é feito através do providers tá onde eu vou ter o meu product service tá então tem ele aqui ele já importa automático aqui né então ficou assim o nosso nosso código por hora aqui tá e vamos aqui no nosso serviço no nosso controller agora trabalhar com o nosso serviço então toda vez que mandar um create eu quero persistir agora no banco de dados então eu vou fazer algumas mudanças aqui primeiro eu vou importar o nosso serviço aqui então usei a injeção de dependência pra fazer aqui então criei uma dependência aqui e o nest vai resolver automático pra mim tá depois no post aqui no async eu troquei em vez do return o this.service.create passando o model que a gente recebeu do corpo da requisição e no get né return this.service.get tá deixa eu só ver se tá tudo certo aqui vou salvar meu controller vou ver porque que ele tava dando esse problema aí faltou só um item aqui né no product ele tá reclamando aqui que ele não consegue encontrar o o meu não consegue resolver dependência do product service tá que é esse cara aqui mas na verdade no product service não consegue resolver a dependência do do product né que é o nosso model aqui porque a gente não injetou ele aqui no product models então ó no meu product models aqui eu tenho que injetar né através do mongoose aqui tá deixa eu só diminuir aqui então vou usar novamente o mongoose model aqui tá beleza só que nesse mongoose model aqui né for feature né no outro eu usei o for root se a gente notar aqui ó no app model eu usei o for root onde eu passei a connection string tá e nesse cara aqui eu vou usar o for feature e eu vou colocar aqui o product né que é o nosso esquema tá e o nosso product esquema aqui que eu vou importar ele aqui embaixo tá então agora com o nosso esquema definido é é pra ele conseguir funcionar então foi vamos agora testar essa aplicação voltei aqui pro meu postman eu vou fazer primeiro o processo de create aqui tá então vou dar um send aqui e ele me retornou um 201 created aqui tá até porque a gente não colocou retorno nenhum vou dar um get aqui agora e ele me trouxe os dois cursos que eu tinha criado lá vou criar mais um curso aqui que é o 979 criando mais APIs com Node.js tá vou dar um send aqui beleza deu um 201 created vou dar um send aqui pra dar um get ele trouxe tá então pessoal isso aí de forma bem rápida aí criamos um um create e um read com o nest framework vocês viram que é bem rápido e fácil mas tem muito muito mais coisa legal ainda pra mostrar tem interceptação de rota tem como fazer validações tem como separar esses módulos de uma forma bem melhor tem como trabalhar com cqrs com microserviços e muito mais e fiquem ligados que tudo isso a gente vai ver no curso 1978 de novo typescript o link tá aqui na descrição valeu tchau 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 Tchau.